Olá, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 20 de julho. Veja os principais destaques do Record Nordeste. Sem alvará, prédio que desabou na capital baiana e matou três pessoas, já tinha sido notificado pela prefeitura. Agora, a construtora pode ter que responder na justiça e indenizar os proprietários. Cada um pagou pelo menos 80 mil reais por apartamento. Retrato falado. Polícia do Ceará divulga a imagem do homem que matou um empresário durante o saídinha bancária. Para não atrapalhar as investigações, a polícia não divulgou o nome e a naturalidade do suspeito que deverá ser preso nos próximos dias. Até lá, mais pessoas deverão ser ouvidas. Combate ao tráfico. 19 quilos de cocaína são apreendidos em uma BR de Sergipe. A cocaína saiu do estado de São Paulo e seria destinada a quatro estados nordestinos. Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Perseguição em Recife. Carro forte assaltado. Bandidos trocam tiro com a polícia e duas pessoas ficam feridas. A ação foi rápida e os criminosos levaram dois balotes com dinheiro e as armas dos vigilantes. Transparou, aí todo mundo começou a correr. Eu sou Kátia Gradela e este é o Record Nordeste. E a gente começa falando da tragédia que matou três pessoas e deixou duas feridas no bairro de Pernambuéis, em Salvador. O desabamento de um prédio de sete andares que estava prestes a ser entregue para os moradores não tinha alvará da prefeitura. A construtora do imóvel, que virou uma montanha de entulhos, já tinha sido notificada três vezes. O William olhava os escombros, mas não acreditava. O irmão dele morreu no prédio. O corpo de Renildo Miranda foi o último a ser resgatado. O irmão fez 23 anos na semana passada. 23 anos, estava tão alegre. Esse mês, esse final, esse mês, ele já está vindo embora já. Aí acontece uma tragédia para o interior, para a gente que é, que nós estamos de lá. Depois de dois dias de trabalho, os bombeiros liberaram a área. Os primeiros a chegar foram os saqueadores. Em meio aos escombros da tragédia, eles roubavam fios, madeira, eletrodomésticos. Só com a chegada da polícia, os vândalos foram embora. A Dilson mora na casa que resistiu ao desabamento. Perdeu quase tudo. O carro dele ficou totalmente destruído. De repente, eu ouvi um barulho. Quando eu olhei para cima, o prédio estava vindo todo abaixo. Parecia que estava sendo implodido. De acordo com a prefeitura, a construtora Marques e Lima Limitada foi notificada pelo menos três vezes pela construção do edifício, que é irregular. Não tem alvará. Os destroços do desabamento vão levar pelo menos três dias para ser removidos completamente. Agora, a construtora pode ter que responder na justiça e indenizar os proprietários. Cada um pagou pelo menos 80 mil reais por apartamento. O prédio caiu na noite de sábado. Uma casa foi atingida pelo edifício e também cedeu. Da família que morava na residência, só duas crianças sobreviveram. A mãe delas e um sobrinho de 20 anos morreram. O vigilante do prédio também morreu. O resgate dos sobreviventes e a busca pelos corpos durou dois dias. A população do bairro acredita que a tragédia poderia ter sido evitada. O pessoal faz um prédio de sete andares sem edificação. Faz também coisas sem raciocinar direito, sem botar uma pessoa competente para fazer. Olha, outras informações. A cobertura completa desse assunto, você vai acompanhar daqui a pouquinho no Bahia Noir com a Adriana Quadros, que também vai mostrar a situação dos casarões antigos do centro histórico da capital baiana. Muitos já foram tombados pelo patrimônio histórico, mas estão em péssimo estado de conservação. Há exemplo do outro imóvel que desabou no fim de semana, matando uma mulher e deixando três pessoas feridas. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes no Bahia Noir. E um crime bárbaro aconteceu no oeste da Bahia. Um fazendeiro e a filha dele foram mortos numa região conhecida como Estrada do Café. Guerino Kielin, de 62 anos, e Lise Kielin, de 35, teriam sido assassinados por causa de uma possível disputa de terras. A família era dona de outras duas fazendas no Paraguai. O assassinato foi presenciado pela mulher do fazendeiro. Leonilda Kielin chegou à delegacia em estado de choque. Ela contou que os criminosos mantiveram a família refém no Mato Grosso, perdão, no meio do mato, por dois dias. O caso está sendo investigado pela delegacia do município de Luiz Eduardo Magalhães. No próximo bloco, o Record Nordeste vai mostrar o que a justiça da Paraíba está fazendo para colocar os acusados de pedofilia atrás das grades. E você vai ver ainda hoje o retrato falado de um homem que matou um empresário durante uma saídinha bancária em Fortaleza. Sabe por quanto? R$ 200. R$ 200. R$ 200. R$ 200. R$ 200. R$ 200.